Daniel Portela, médico-pediatra, vamos falar sobre a dentição dos bebês. E surge uma pergunta aqui se existe uma ordem certa para o aparecimento dos dentes. A mãe falou aqui que nasceu primeiro os de baixo, depois nasceu os molares e não nascia de cima. Bem, não existe essa ordem certa. Existe uma ordem mais comum, mais habitual, mais frequente. Assim como a ordem, o aparecimento dos dentes, também não existe uma idade exata para iniciar a dentição. Antes de continuar falando, se inscreve gente, comenta, deixa nos comentários aqui suas dúvidas, sugestões de vídeos. Curte, compartilha, mais famílias podem receber essa informação. Vamos lá. Uma ordem habitual é o aparecimento dos incisivos inferiores, esses dentes da frente, os dois, depois os dois superiores. E aí vai nascendo então os laterais, os incisivos do lado aqui, embaixo e em cima. Então, só depois o aparecimento dos pré-molares, que esses dentes maiores aqui do fundo. Bom, isso é o habitual. Todavia, existe variações diversas. Outra coisa é a idade do surgimento dos dentes. É uma média entre 7 e 10 meses. A partir dos 7 meses ali, até uns 10 meses, é onde a maioria dos bebês vai começar a dentição. Todavia, tem os bebês mais apressados, entre aspas, que começam cedo. E tem aqueles bebês que vão começar tarde, depois de 10 meses, às vezes depois de um ano, iniciar a primeira dentição. Isso é o menos habitual. Então, não existe um certo, normal. Existe o que é mais frequente, habitual. E isso não pode ser tomado como critério de normalidade. Beleza? Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários as suas experiências.